Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky foi uma das maiores personalidades da literatura russa, tido como fundador do realismo. Sua mãe morreu quando ele era ainda muito jovem e seu pai, o médico Mikhail Dostoyevsky, foi assassinato pelos próprios colonos de sua propriedade rural em Daravoy, que o julgavam autoritário. Esse fato exerceu enorme influência sobre o futuro do jovem Dostoyevsky e motivou o polêmico artigo de Freud, em São Petersburgo, Dostoyevsky estudou engenharia numa escola militar e se entregou à leitura dos grandes escritores de sua época. Epilético, teve sua primeira crise depois de saber que seu pai for assassinado. Sua primeira produção literária, aos 23 anos, foi uma tradução de Balzac, Eugênio Grandet. No ano seguinte escreveu o seu primeiro romance, Pobre Gente, que foi bem recebido pelo público e pela crítica. Em 1849 foi preso por participar de reuniões subversivas na casa de um revolucionário, e condenado à morte. No último momento, teve a pena comutada por Nicolau I e passou nove anos na Sibéria, quatro no presídio de Onsk e mais cinco como soldado raso. Descreveu a terrível experiência no livro Recordações da Casa dos Mortos em Memórias do Subsolo. Suas crises sistemáticas de epilepsia, que ele atribuía a uma experiência com Deus, tiveram um papel importante em suas crenças. Inspirado pelo cristianismo evangélico, passou a pregar a solidariedade como principal valor da cultura eslava. Em 1857 casou-se com Maria Dmitrievna Isayev, uma viúva difícil e caprichosa. Dois anos depois retornou a Petersburgo. Em 1862 conheceu Polina Suslova, que viria a ser o seu romance mais profundo. Em 1864, viúvo de Maria, terminou o seu caso com Polina e em 1867 casou-se com Ana Snitkina. Entre suas obras destacam-se Crime e em Castigo, O Idiota, O Jogador, Os Demônios, O Eterno Marido e Os Irmãos Karamazov. Publicou também contos e novelas. Criou duas revistas literárias e ainda colaborou nos principais órgãos da imprensa russa. Seu reconhecimento definitivo como escritor universal surgiu somente depois dos anos 1860, com a publicação dos grandes romances O Idiota e Crime em Castigo. Seu último romance, Os Irmãos Karamazov, é considerado por Freud como o maior romance já escrito.